Liga de Mata Verde, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do Partido Solidariedade de Minas Gerais, o 77. Passando aqui para pedir seu voto e seu apoio para a prefeita, Neide de Sunda, vice Alice 77. Eu já tenho a história de trabalho com toda Minas e com vocês, e também de Mata Verde, desde que fui presidente da EMATER, secretário da Agricultura, por isso toda a nossa caminhada com a dona Neide, com a Alice, para valorizar o nosso agro, valorizar a agricultura familiar, o produtor rural, que precisa de estrada, precisa de assistência, precisa de apoio para continuar produzindo. Mas também, com essa trajetória minha, fui secretário de Estado do Trabalho, nós vamos trabalhar para que a juventude tenha oportunidade, ter emprego, ter qualificação profissional. Como deputado federal do quarto mandato, também trabalhar para que tenha recursos para a saúde, a saúde seja humanizada, de qualidade, valorizar os profissionais da educação, uma educação que transforma a vida das pessoas. Por isso, além de pedir o voto, faço o meu compromisso dessa forte parceria, minha com a dona Neide de Sunda e Alice. Vote 77, vote mudança e vamos juntos!